A CIDADE NO BRASIL A ONG, o repórter do Fim Monteiras, divulgou hoje uma ONG dos ataques feitos com autoridades públicas, as jornalistas e veículos de imprensa no Brasil em 2020. Vamos ver aqui no nosso telão, segundo a ONG, durante o ano, foram registrados no total de ataques, vamos ver aqui, olha, muitos e 80 ataques da imprensa no Brasil. A ONG, o repórter do Fim Monteiras, 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 Obrigada.